Como é que é pessoal, daqui é o Pepsi novamente para vos trazer uma nova review. Vocês lembram-se que eu fiz um vídeo, era um vídeo sobre uma máscara para poderes fazer snorkeling e para poderes mergulhar e para veres os peixinhos, veres as rochas. No entanto, eu recebi muitos comentários de pessoas a dizer, mas isso não pode ir mais do que 5 metros ou 4 metros, porque senão os teus ouvidos vão estourar. Isso é verdade, aquela máscara, eu não informei, mas essa máscara é boa para quê? Para uma pessoa andar na piscina, para uma pessoa andar no mar, mas nunca, ok, nunca ultrapassar no máximo dos máximos os 5 metros. Se estives a fazer snorkeling e se és uma pessoa que faz mergulho, sabe perfeitamente que nós temos que fazer aliviar a pressão, principalmente dos ouvidos, quando estamos a mergulhar através do nariz. E se não tens a máscara, não consegues fazer, aquele gadget não iria servir para ti. No entanto, eu pesquisei, pesquisei e encontrei uma solução para quem quiser fazer snorkeling e até quem gosta de nadar imenso no mar, encontrei uma solução perfeita. Está aqui a solução, vamos abrir e vamos ver que produto é este que eu trago para vos hoje. Vamos abrir a caixinha. Pessoal, este produto que eu vos estou a trazer hoje, existe alguns modelos, não é bem os modelos, mas sim os acessórios que podem vir com ele. O que eu recebi neste caso, como estás a ver, foi esta caixinha que chama-se Amel, que é da marca Amel. Isto o que é? Isto é um Power Breeder. Como tu estás a ver aqui na caixa, diz-nos Power Breeder. E isto aqui, pessoal, vai ser a solução para toda a gente que comentou no vídeo a dizer, ah, isto não dá, isto não funciona. Esta máscara não funciona, mas esta garanto porque vai funcionar. Vamos então ver como é que é a máscara. Máscara, neste caso, não é máscara, mas sim um respiro, ok? Então, qual é a diferença? Normalmente, quando vocês compram este produto, ok? Este é o produto que vocês vão receber ao fazer a compra. Este produto permite-nos fazer o mergulho. Permite-nos fazer... Permite-nos nadar perfeitamente. Eles têm um modelo... Isto é um modelo patenteado, ok? E patenteado porquê? Porque quando vocês respiram o ar bem por aqui, ok? Vocês respiram e quando espelhem o ar, o ar vai sair pela frente e nunca por cima, como é o normal dos tubos que vocês conhecem de respiro. Quando tu mergulhas, e é isso também, vamos testar na piscina. Quando tu mergulhas e entra a água na parte de cima, a água vem pelo tubo e sai pela parte da frente, permitindo isso com que tu nunca engulas água. Por isso, isto é um gadget muito, muito bom. E então, o que é que nós recebemos? Recebemos três tipos de acessórios, ok? Eu vou-vos explicar para o que é que também é estes três acessórios que nós recebemos. Isto é para pormos aqui na ponta do Power Breeder. E eu vou-vos explicar então para o que é que serve cada um. Este aqui é o Speedvento, ou seja, é quando está muito vento, estás a nadar no mar e tens muitas ondas, ou algumas ondas, o que fazes é... Usas este. Se estiveres mais numa piscina, ou queres fazer apenas natação livre ou desportiva, tu usas então estes. E este aqui, para que é que serve? Vamos supor que, ao fazeres a natação, tu dás as camalhotas. E o que é que isto faz? Isto inclui-se aqui nestes suportes. O que é que isto vai fazer? Vai fazer que, quando dás a camalhota, evitas que a água se entre aqui. O mesmo se passa se fôs, por exemplo, para o mar e estives com muitas ondas, independentemente de que tu usaste este ou este, usas este. Para quê? Para evitar que a água entre aqui. Sim, agora estás a dizer, mas a água entra e depois sai. Sai, mas se pudermos evitar a água, por que não evitá-la se tivermos estes suportes? Então, e agora vamos ver como é que se interessa isto no Power Breeder e como é que funciona também o Power Breeder. Vou tirar os óculos e o chapéu para ser melhor. Agora, Power Breeder, isto aqui mexe, como tu vês, isto mexe para um lado e para o outro. Então, o que tu fazes é, inclinas primeiro isto, se estivessem a usar o Power Breeder, inclinas tudo ao máximo. Vocês põem isto na vertical, colocam na boca. Hum, 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 hum. Está muito apertado. Espera aí que eles têm aqui, é muito fácil de mexer aqui nisto. Basicamente, vocês só têm que levantar esta presilhazinha e pôr, por exemplo, mais alto. Eu tenho uma cabeça grande, por isso vou pôr isto mais alto um bocado. Eu não te mostrei. Isto aqui é muito prático, porquê? Porque isto aperta, se vocês conhecem o sistema, por exemplo, de realidade virtual da Playstation 4, eles apertam, isto aperta desta forma, ou seja, se estiveres solto ou se estiveres com isto muito solto, o que faz é apertas isto e ele vai ajustando à posição da cabeça. O que me falta agora é, vamos pôr estes mais compridos, ok? É os que também vou usar na piscina, vamos pôr estes aqui mais compridos. Vamos, então, agora colocar isto novamente, como eu expliquei, 90 graus. Aqui. Aqui tens que afinar bem, de maneira a que ele fique, não, isto não pode ficar muito apertado, mas tem que ficar apenas justo, ou seja, de maneira que seja confortável, ok? Vamos pôr isto de confortável. Ok. Ok, agora já viste como é que se põe isto sem os óculos. Agora vou usar os óculos, vamos, eu não tenho óculos, normalmente uso muito isto, é com óculos de natação, porquê? Porque são mais pequenos e mais fáceis de colocar este aparelho, porque este aparelho não tem, como tu viste, não tem óculos incluídos, mas eu agora vou buscar os óculos, espera aí. Já tens os teus óculos postos, ok? Depois tens os teus óculos postos, é que colocas isto, ok? Vou usar. Ok. Ainda tens a hipótese de colocar isto primeiro, metes-o no pescoço, metes os óculos, e depois, é muito simples, é só puxar a ver assim, ó. Já te expliquei como é que funciona isto, a nível, como é que se põe, como é que se tira, se quiseres realmente comprar este artigo, não te esqueças, o link vai estar na descrição. O que é que falta agora? O que é que vamos fazer agora? Vou testar isto na piscina, vamos realmente fazer mergulho, vamos ver se a água não entra, vamos ver como é que sai o ar por este respiro, e bora lá testar isto. Ok, pessoal, já estou aqui na piscina, vamos então experimentar isto com os óculos, vou pôr os óculos, ok, primeiro, ou aliás, vou pôr primeiro isto, vou fazer isto primeiro, vou colocar os óculos, vou fazer só uma voltinha para ver como é que isto funciona, porque é a primeira vez que estou a testar, e vamos ver se realmente resulta bem, ok? Vamos ver? Ok. Hum, hum! Pessoal, a respirar é engraçado, porque quando estás a respirar dentro de água, sentes mais alguma dificuldade a respirar, e isto, atenção, porque eu estou a experimentar pela primeira vez, porque pelas informações que eu tive, nós temos que ter uma preparação de cerca de 3 minutos, a experimentar primeiro o produto, e é a primeira vez que estou a experimentar, por isso, é que senti sim esta dificuldade a respirar, mas até agora, sem qualquer problema, o que eu vou fazer agora é, eu vou fazer um mergulho aqui, e vou testar, com o facto de entrar água, o que é que acontece, vamos ver. Tu ouves a água entrar, e depois, quando espeles, o que acontece é que a água sai por aqui, ok? Mas, só mesmo se respirares muito, 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 é que a água entra, ok? Porquê? Porque isto também não tem uma bálvula para fechar toda a água, ou seja, a água depois de realmente encher o processo todo, é que ela entra. Mas agora o que eu vou fazer é, mergulhar para lá, debaixo da água, fazer o teste para cá, e ver como é que isto se pode. Bora lá. A vantagem que isto tem é que, se tiveres pressão, ok, se tiveres com pressão de ar, se tiveres fazer snorkeling, ó. Uhum. 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 You've been playing my mind lately, turn it around. Once I thought you were mine, baby, we're safe and sound. You got me waiting, I'm on fire. Fire, fire. You got me waiting, what you desire. I love your heartbeat. Keep on moving. Ok pessoal, já testamos o produto, já vi o produto, posso-vos já dizer que este, com este produto, não vais ter nenhum problema, a mergulhar mais que 5 metros, se quiseres realmente fazer mergulho, tem a cena espetacular, que é de não entrar água, muito dificilmente vais conseguir meter água aqui dentro, a não ser que respires mesmo muito, 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 e aí sim o, como eu te disse, sistema em top todo, é normal que venha água, mas se fosse ao pouco, ou seja, se entrar a pouco a água, a água nunca vai-te entrar no sistema, e como tu viste pelas imagens, todo o ar sai sempre por aqui. Pessoal, já sabes, o link está na descrição, passa-me o link, vê o produto, vê as várias opções que tu tens, como eu te disse, tens estas opções para as ondas, se quiseres, principalmente para o pessoal que quer ir nadar, mesmo com ondas no mar, que queira andar no mar, a nadar no mar, este produto é mesmo muito, muito top, aconselho mesmo. Pessoal, está feita aqui a minha review, espero que tenham gostado, não te esqueça de um likezão, sobreficar no canal, segue-me no Instagram, evidentemente, como sempre. Fala, JETEBRA!